Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou tirar uma dúvida rápida de vocês, que estava respondendo os comentários aqui de vocês e eu vi que muitas pessoas estão mandando ainda dúvidas com relação à alimentação. Para quem não sabe, vou falar para vocês, a gente está criando uma lista específica para um e-book que a gente escreveu com as seis maiores dúvidas das pessoas que têm dúvidas sobre alimentação. A gente vai deixar um e-book grátis, basta vocês clicarem aqui no primeiro link que vai estar na descrição do vídeo. A grande questão é que as pessoas não entendem que o animal, o cão principalmente, ele tem a fase em que ele é filhote e depois ele passa para a fase adulta. E as pessoas querem saber quando é que eu devo trocar a ração. Será que eu posso dar ração de adulto para o animal filhote? Não, não pode. Os animais de pequeno porte, então vamos colocar um shih tzu, um liasa, um yorkshire, vão se tornar adultos a partir dos 12 meses. Os demais animais de médio e grande porte, eles vão ser considerados adultos a partir dos 18 meses, ou seja, um ano e meio. Antes desse período, a gente tem que fornecer sempre alimentação específica para ele, apenas a ração de filhote. Não pode fornecer alimentação de adulto para o animal que é filhote. No caso das pessoas que estão utilizando a alimentação natural, aí o conceito é um pouco diferente. Aí você depende realmente do auxílio do seu veterinário, do seu nutrólogo, para poder balancear alguns ingredientes. O que é importante vocês entenderem? Que o animal, quando é filhote, ele tem uma outra fase de desenvolvimento. Então, ele precisa crescer, ele precisa se nutrir melhor os ossos, a pele, os órgãos, para que ele possa crescer saudável. Então, ele precisa um pouco mais de vitaminas, ele precisa de um pouco mais de nutrientes, um pouco mais de proteína. E nessa fase, quando ele é filhote, a gente não tem muito problema ou complicação do animal, acaso, ele ficar obeso, ele ganhar muito peso. Por mais que a gente veja aquele filhote já meio gordinho, parece que ele está um pouquinho acima do peso, mas não, é o peso normal dele. A gente tem alguns filhotes que desenvolvem mais, outros desenvolvem um pouco menos. Principalmente porque a cadela, quando ela está amamentando, ela tem ali aquelas mamas mais do final, né? As mamas são maiores e tem as mamas ali mais do peito, ali no tórax, geralmente são mamas menores, que tem uma menor quantidade de leite. Se a cadela tem muitos filhotes, o que acontece? Ela não consegue dividir esses filhotes de forma igualitária. Aí, ou seja, sempre vai ter alguns filhotes que mamam mais, outros mamam menos. E isso também influencia no desenvolvimento de cada filhote. Então, alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. E aí, quando eles começam, a partir dos 20 dias que a gente começa a introduzir a papinha e a ração seca para esses filhotes, eles também, os mais fortinhos, é lógico, eles conseguem brigar por mais espaços e conseguir mamar mais. Os mais fraquinhos, eles acabam ficando por último e comem um pouco menos. Então, isso faz com que alguns filhotes se desenvolvam mais e outros desenvolvam menos. Mas não quer dizer que o cachorrinho, por ele estar mais desenvolvido, que ele está mais gordinho, principalmente comparado com os outros irmãozinhos, não quer dizer que ele não está bem nutrido ou que ele está muito nutrido, que vai chegar a ficar obeso, que não vai estar saudável. Não é isso. Mesmo o filhotinho, ele parecendo gordinho, ele pode estar saudável sim, porque ele só começa a acumular realmente a gordura mal, aquela pior gordura que pode realmente fazer mal para o animal, a partir do momento que ele já é adulto. Então, não precisa se preocupar. Se atentem sempre a fornecer alimentação de filhote para filhote e alimentação de adulto para adulto. A partir de um ano e meio, o seu animal vai ser considerado adulto. Não tentem inverter isso. Não fiquem misturando vários tipos de ração. Se você escolheu da alimentação natural, dê alimentação natural. Se você escolheu da alimentação ração, dê ração de boa qualidade. Tem outros vídeos no nosso canal explicando sobre isso. Se você quiser receber esse ebook que a gente escreveu sobre as principais dúvidas das pessoas sobre alimentação canina, basta vocês clicarem aqui embaixo, vocês se inscreverem para vocês receberem no e-mail de vocês esse ebook gratuito. Não vai ter nenhum custo. Para quem quer se aprofundar mais, para quem quer saber um pouco mais sobre esse conceito, sobre esse tipo de alimentação, quer estudar um pouco mais, muitas pessoas vêm até o nosso canal e perguntam, pô Arthur, indica algum material, fala para mim algum curso que eu posso fazer para me aprender um pouco mais. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, alguns cursos que eu vi. Cursos online, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre alimentação natural. Eu ainda não escrevi nada, não tenho nenhum conteúdo meu ainda sobre alimentação natural. E vou deixar também um outro material para quem quer saber um pouco mais sobre adestramento e comportamento canino. Inclusive, eu estou para lançar logo, logo um outro curso específico para a parte de comportamento canino. Então, basta vocês ficarem atentos que a gente vai lançar por aqui. Certo, pessoal? Então, tem vários outros conteúdos aqui nos links, aqui na descrição dos vídeos. Acostumem sempre dar uma olhada. Indique para os seus amigos, se você tem algum amigo que vai gostar de saber essas dicas, indique para ele. E não deixe de comentar nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Um abraço para vocês e até mais!